Mas você não acredita que em plena sexta-feira o rapaz me manda uma fita cassete? Não. Para com isso. É um escândalo. Como assim? Errei. É, mandou. Vai ser gravado hoje. Não vamos poder fazer palpitão, tudo. Sem falar que ontem ele perdeu vários, né? Mas eu acho que é mais por isso, sabe como é? Eu acho que sim. Vamos lá então, né? É frio. Fala aí. Oi, gente. Meus amigos da Band News FM. Nesta gelada manhã de sexta-feira, hein? Para quem pode ficar em casa debaixo das cobertas, é uma delícia. Mas eu não posso. E vocês aí também não. O Enega até que pode, que já está com o burro na sombra, sabe como é que é? Felipe Bueno, grande corintiano. E um abraço também para Carla, bigato. Vou adiantar meus placares aqui, implacáveis para o final de semana. Campeonato Brasileiro. Amanhã, Atlético Paranaense 1, Fluminense 1. Corinthians 1, Fortaleza do Rogério Senne 1. Internacional 1, Galo 2. Só o Galo vai ganhar no final de semana. Goiás 1, Atlético Goianiense 1. E domingo, Flamengo e Botafogo, não precisa nem ter, que vai ser 1x1. Vasco e Grêmio, nossa, mas é certeza que vai ser 1x1. Palmeiras e Santos, está na cara que vai ser 1x1. Red Bull, Bragantino e Curitiba, super 1x1. Ceará 1, Bahia 1 e Sport 1, São Paulo 0. Eu não erro, eu não erro. Eu cunhei, estou lendo a Folha de São Paulo aqui de segunda-feira, entendeu? Com esses placares todos. Agora, já o placar da Champions, grande jogo domingo, 4 da tarde. O time do Bairro de Munique, vou repetir pela milésima vez. É tão favorito, mas tão favorito, mas tão favorito que vai perder o título. Tem muito mais time do que o PSG. Tem muito mais time, é mais organizado, é um time mais forte. Favoritíssimo o Bairro de Munique. Mas o jogo vai ter 90 minutos só. O glorioso Paris Saint-Germain vai ganhar por 2x1. E o time alemão vai terminar com 10. Um daqueles alemãozão lá vai ser expulso de campo por jogo violento no Neymar. Eu tenho a antevisão do fato. Um abraço para vocês e boa tarde.